Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma notícia rapidinha, mas acho que vai ser de interesse pra muita gente Mas antes, já deixa aqui o seu like matadeiro, destroçante, que muito auxilia o trabalho que eu faço aqui na internet, tá? É rapidinho, não custa nada, velho, vai lá, deixa o seu likezinho aqui, por favor, tá bom? Se você já conhece o padrão de qualidade dos vídeos que nós fazemos aqui, não precisa esperar não, já deixa o like agora de início Se você ainda não é um inscrito aqui do canal, seja muito bem-vindo Conheça o nosso conteúdo, se você gostar, já se inscreva também E não se esqueça, claro, de ativar o sininho de notificação pra não perder nada do que a gente posta aqui, né? Pessoal, é o seguinte, o traje, o conjunto do Altair, este que vocês estão vendo aqui com a Eivor, está disponível de novo no jogo Inicialmente, né, ele foi disponibilizado como um brinde temporário Quem pegou, pegou, quem não pegou, até então não tinha como pegar mais Mas agora a Ubisoft trouxe novamente, e acredito que dessa forma vai ser fixa Então você pode pegar hoje, como amanhã, como daqui um ano, como daqui dez anos, acho que isso aí não vai mudar mais não, tá? Onde que está isso aí, Calil? É o seguinte, guys, se vocês entrarem lá na Ubisoft Connect, nós temos as recompensas, não é verdade? É lá, simples assim Eu não sei se vai aparecer pra mim ou não, porque eu já tinha o traje da última vez, né? Então pra quem já tem, eu não sei como é que vai aparecer não, mas vamos dar uma olhada agora aqui Vamos ver... Tá aqui, ó, é isso aqui mesmo, ó Já apareceu pra mim mesmo assim Tá vendo aqui? Dá até pra eu resgatar de novo, ó Traje do legado, Altair Desbloqueie este traje de legado único pra Eivor em Assassin's Creed Valhalla Galera, geralmente as coisas que ficam, né, aqui como recompensa, são eternas no jogo, tá? Então, diferente da primeira proposta, que era por tempo limitado Agora você pode vir aqui e pegar quando você quiser É gratuito, não precisa fazer missão nenhuma É só você entrar e pegar No meu caso, deu ruim? Porque eu já tenho, né? No de vocês, provavelmente vai dar certo Se por acaso, vocês tentarem resgatar E der essa mesma mensagem que apareceu pra mim aquela hora Falando que eu não posso, tal, não sei o quê Mano, fique esperto que logo eles corrigem isso aí Espero que tenha sido só comigo, porque eu já tenho o traje Mas comentem aí no vídeo, tá? Não tem mais erro, agora é só você ir lá Resgatar o seu traje do Altair Picão E sair desfilando Eu falei pra vocês, era um videozinho rápido É só pra mostrar mesmo E você não perder essa, beleza? Um forte abraço, tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu! Boa! 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 Tchau.